Música Vice-Ministro do Fortalecimento Institucional Saúde, Rússio Médico Sira, atual ao serviço do Código Ética. Vice-Ministro do Fortalecimento Institucional Saúde, José dos Reis Magno, Sestane, hala o lançamento do padrão competência no Código Ética de Ontologia no Beprodutos e Associação Médico Timor-Leste, ato define serviço e responsabilidade no dar profissional saúde. Governante espera o Código Ética no Beprodutos e Associação Médico Timor-Leste, que desenvolve no ramete em lutar qualidade de serviço saúde, no Beprodutos e Prestação de Serviços e Atendimento do Público. A principal ética profissional cria consciência e responsabilidade e a cada indivíduo deve exercer determinada profissão. Conheceria a união de desempenho ética profissional, a voz concertiva ou obrigação com nós, a voz, sanção legais ou regulamentos, uma e-bé reconhecido é intimamente relacionada com a deontologia, no Beprodutos e Associação Médico Timor-Leste e Apendimento do Público. Deontologia e Associação Médico Timor-Leste e Associação Médico Timor-Leste, deontologia, foi conhecida com a ética normativa, no compartilha conjunto de regras, no princípio de dever, tem que cumprir os profissionais deles. Qual é a qual a padrão competência profissional de saúde, de lei médica, importante termos, tem que ir a votar conhecimento, habilidade e atitude. Os profissionais estão estabelecidas. Médicos estão esforçados em uma equipe de lei de ordem dos médicos, que não estabelece a ordem dos médicos, mas infelizmente, que a alternância democrática na BIA tem a vida política, o processo de lei se está avançando. Então, o Ministério da Saúde, que é uma instituição do Estado na BIA, tem que ter competência, que regulam, impõem disciplina para as profissões, que é o Conselho de Disciplina das Profissões, é assim que é importante. O Ministério da Saúde, que é uma equipe de amores, que é uma equipe de conselho, que é uma equipe de professores, que é uma equipe de exercícios. Também tem outro nome, tem outro nome, tem outro nome, tem que ter uma técnica, tem que ir a Sociedade Inglaterra, que agora ir a lamentações, ir a nós, críticas, quando há comportamento profissional, você profissões ira outro. O Conselho do Ministério da Saúde, o Boaíra, estabelece o Conselho de Disciplina das Profissões, e depois, a Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá, em função do Tui, o Decreto-Lei, que exercício das profissões de FINE, que é assim que estávendo a lei, temporariamente resolve quando a questão de valor e a área disciplina das profissões de BIA, enquanto em ordem de direita, pois estabelece o Tui, que está na decisão. Code Etica Né, elabora a Rússia Associação Médico Timor-Leste, neberretam apoio a MOSS, Rússia Agencia Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional e a Timor-Leste. Celina Lopes Agostinho da Costa, GEMEN. E aí